Na hora de comprar um vinho, você olha lá no rótulo se ela é de fabricação familiar ou industrial. Você sabe o que é isso? Vou te explicar no vídeo já já. Olá pessoal, bem-vindos a esse vídeo aqui no Bebericando. Comigo, Elza Afonso. Já já eu vou falar sobre a produção de vinho familiar e industrial. Mas antes, curte aí o nosso vídeo, se inscreva e ative o sininho para receber notificações sempre que tivermos um vídeo novo. Bora? Vem comigo! Os vinhos, por mais que sejam fabricados a partir da mesma uva, têm diferença, porque as vinícolas dificilmente usam o mesmo padrão. O processo de vinificação influencia no sabor, no aroma, na harmonia de cada vinho, na particularidade de cada um. As diferenças na forma da colheita e separação da uva, fermentação e amadurecimento do vinho, por exemplo, dão tons específicos e únicos a cada rótulo. Por isso, vinhos que são fabricados dentro de vinícolas familiares se diferem tanto dos rótulos industriais. As vinícolas familiares são predominantes no Brasil. Esse tipo de fabricação de vinho geralmente segue uma receita da família. Os ensinamentos sobre o processo de vinificação são passados de geração em geração e poucas coisas mudam ao longo do tempo. Dentro das propriedades familiares, geralmente, a estrutura é mais manual, o que diminui a capacidade produtiva. Além disso, os vinhos costumam ter pouco tempo de guarda, se caracterizando sempre como uma bebida fresca. A produção familiar costuma também ser mais natural, sem uso de tantos aditivos, fertilizantes e aromatizantes, o que acaba por diminuir o tempo de vida da bebida. Quanto às características do vinho, os de produção familiar tendem a ser espessos, escuros e adocicados. Por outro lado, na vinícola industrial, as receitas industriais seguem geralmente os estudos mais atuais sobre melhores práticas para a produção de vinho. Além disso, por produzirem em maior escala, precisam ter um processo bem definido para todos os rótulos terem as mesmas características. Com maquinário adequado para cada etapa da vinificação, a produção é acelerada, permitindo que as vinícolas consigam aumentar o tempo de guarda das bebidas, as deixando mais complexas. Os vinhos produzidos dentro destas vinícolas recebem maior adição de aromatizantes e substâncias químicas que produzem seu ciclo de vida. Além disso, a fabricação industrial permite a maior variação de vinhos produzidos de uma mesma uva, dos mais simples aos mais complexos. E agora, como escolher? O sabor e as características dos vinhos dependem muito da sua forma de fabricação. Que tal experimentar um vinho industrial e outro familiar para entender melhor essas diferenças? Para isso, deixei aqui um link da Amazon para você comprar os melhores vinhos de fabricação familiar e industrial, com um desconto super bacana. Se permita experimentar, tá legal? Pois bem, chegamos ao final deste vídeo, mas logo logo estarei de volta para falar mais do universo do vinho, essa bebida maravilhosa que tanto apreciamos. Ah, antes de eu ir, quero saber se você gostou do vídeo. Gostou? Tenho certeza que sim. Da próxima vez que você for comprar vinho, vai querer saber como ele foi produzido, pois já posso ver você lendo os rótulos, escolhendo um vinho de fabricação familiar ou industrial. Curte aí, se inscreva, ative o sininho para você sempre saber das novidades do canal Bebericando. Tá legal? Um beijo! Ah, eu queria saber se você gostou desse look, essa roupa super moderna da Carla Marielle Boutique e das semi-joias da Magda Santos Joalheria. E se você gostou e quer comprar com 10% de desconto, clique no link aqui abaixo. Vai ser super legal, você pode dar de presente ou comprar para você.